Música Correndo pela vida fora, vou ver aonde mora minha felicidade Eu tentei buscar em você, só encontrei o espelho e mais nada Eu tentei buscar em você, só encontrei o espelho e mais nada Eu tentei buscar em você, só encontrei o espelho e mais nada A saudade de viajar comigo, é minha companheira por essa estrada Me fala a frente daquela menina, minha mulher na barata Me fala a frente daquela menina, minha mulher na barata Me fala a frente daquela menina, minha mulher na barata Me fala a frente daquela menina, minha mulher na barata Me fala a frente daquela menina, minha mulher na barata Música